Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Legendas por Querida Cristina de Souza E aí E aí Tá hora E aí E aí Ah E aí E aí E aí? Não vai Caraca, 5.9 É, não vai Tá muito quente, cara Tá muito quente Tá muito quente Tá muito quente O boost, eu acho Sim E aí, você vai baixar? Um pouquinho Ah, meu, como assim? GPS GPS, sacana Vou fazer um cool down Beleza Ficou legal Legal Promisou? Ah, não é mais que eu esperava Aquele primeiro pé pareceu... Ótimo Que droga Muito bem Eu gostei da primeira curva, cara Entrada da hora Adorei Tava indo tão bem E saí da creatina Até a entrada foi boa Que droga Bora, HB20 Hein, não é mais que 6 Excez Ah, é mais que 9 Estão indo para a hora Vou até a hora Vamos para a hora Vamos para a hora Vamos para a hora Ah, vamos para a hora Vamos para a hora Bora, 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 bora Vai pro pé, foda-se Tá fora, não vai voltar pra dentro Será que essa curva ela é com um apex assim, mano? Sim, vamos ver Pô, agora tem aqui, velho Alguma coisa vai melhorar Alguma coisa vai melhorar Bora Cinco zero Seu recorde atual é 49 Tchau Tchau